Fortemente, redisse, verdade pela metade, não é verdade, verdade pela metade é fraude de identidade Ela é perigosa, mas que venenosa, mas pode te enlouquecer No início pode ser gostosa, na satisfação te dando prazer Com o tempo consome a verdade, destrói o melhor Simples vaidade que passa na mente, fazendo estrago, enchendo o vazio que destrói o caráter Depois fica sem limite, espalhando pela city Fica passando pra frente, uma mentira insistente, fixada na mente, verdade incoerente Cada dia ele existe, na história que consiste Na mentira frequente, que te prende a corrente, invisível dos olhos, mas se tira na mente Ouça a miséria, a mentira impera, riparam nossos olhos, nos deixaram na miséria Crianças, fumou pedra das escolas, estão tirando as vex, isso não é a grande sequela A falta de educação aumentou o crime na favela Boy querendo ser favela, porque nunca teve fome, sem ter o que pôr na panela Eu tive fome, não me derte de comer Eu tive sede, não me derte de beber Eu tive nu e tu não pôs-te me divertir Eu tive preso e estive doente, tu não pôs-te até a mim A mão não tava na glock, não tava no oitão Mas foi você que puxou o gatilho ao limitar educação Quando o pivete eu ia à escola, mas como eu ia estudar Com a barriga lá, o câmbio, só pensando em merenda Frenética, estética, perversa, cico-flat, perigosa, espantosa Só já maliciosa, faz pensar de todos que estranham Minha volta nunca foi autêntica e tão pouco preciosa Quer levar a todos uma visão de glória na frente Com ela já vejo tua derrota Com ela muda toda uma trajetória Uma mergulhada para um buraco sem volta Já diziam os velhos que ela tem perna curta E que mais tarde é mostrada a verdade oculta Mata, fere, ajuda na corrupção É mão de viadupla, sustenta, protege, acusa Máfia do paletó, dela fez conduta, engano, fraude Erro, falsidade, fluência na vida de uma sociedade Afirmação, contrário na verdade Ilusão da alma, pensando perversidade Falsa moralidade, roda em todas as cidades Está no meio do planeta e já invadiu privacidade